E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje eu tô trazendo uma receita daquelas delícias, bem conhecida. Já ouviu falar em macarronese, né? Até já deve ter provado. Só que esse é uma macarronese que não vai maionese. É uma salada de macarrão. Vem comigo, vocês vão adorar. É super leve, indicada para o verão. Pessoal, vamos começar a nossa receita. Só que antes eu já vou pedir aquele like para o nosso canal. Para quem não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza que depois de inscritos, vocês não vivem mais sem esse canal de receitas. Porque a gente só traz para vocês o que é top. Vamos lá! A gente vai começar colocando o macarrão aqui, que eu já trouxe cozido para vocês. Cozinhei em água normal, pessoal. Uma colherzinha de sal. Tô usando gravata grano duro aqui, tá? Vocês podem perceber que ele ficou bem soltinho, ó. Aqui junto a gente vai colocar o frango, que eu cozinhei e desfiei, para dar um toque mais apetitoso para esse macarrão. Já posso dar uma misturada aqui. E agora é só ir misturando os nossos ingredientes. Eu tenho aqui a azeitona. Tomatinho cereja, cortado ao meio. Dá uma cor e fica uma delícia. Ovinho de codorna, que eu também cortei ao meio. E por último aqui, eu vou colocar umas folhinhas de manjericão. Que dá um perfume e um sabor maravilhoso aqui para o nosso prato. Primeira parte concluída. Agora eu vou mostrar para vocês o molho. Lembra que eu falei para vocês que era uma macarronese, mas sem maionese? Então, aqui eu tenho uma latinha, uma caixinha de creme de leite geladinho, tá? Um copinho de iogurte natural. Cebolinha verde a gosto. E uma pitadinha de sal. Misturo. E para dar um toque bem refrescante para esse nosso molho aqui, suco de um limão espremido. E olha que fácil, pessoal. Só viemos aqui, ó. E a gente mistura esse molho. A textura fica perfeita. E fica bem mais leve do que se fosse a maionese. Só misturar. Agora eu vou colocar num prato bem bonito para mostrar para vocês. E com certeza eu vou dar uma provadinha. Pessoal, finalizado o nosso prato. Posso chamar de salada de macarrão. Macarronese não, porque não foi maionese, né? Mas, ó. Fica super bonito. Nutritivo. Porque é uma refeição completa. Vocês têm aqui, ó. Carboidrato, macarrão, proteína do frango, vitaminazinha aqui do tomatinho, do ovo, a proteína também. Além de lindo, fica uma delícia. Eu vou provar aqui só para vocês terem uma noção, para vocês fazerem em casa. Vocês têm que fazer essa receita. Tem que fazer porque é bom demais. Fica leve, super apetitoso, refrescante. Vocês vão amar, tá? E todo mundo que comer vai amar também. Vou pedir de novo para vocês curtirem. Se foi lá no comecinho do vídeo que eu pedi, esqueceu de curtir. Se inscreva se ainda não é inscrito. Tenho certeza que vocês vão curtir muitas receitas nossas ainda. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!